Sai do Bahia também. Mas o Bahia te liberou, o Bahia te dispensou? Dispensou, dispensou. É, o Bahia tinha dispensado, né? Eu insisti, ele foi pro Deguinho da bola, foi pro Cajazeira. Foi muito bem o Bahia. Não, você jogou tudo, vai saber. Numa dessa com oito anos eu não jogava nada. E aí alguém do Palmeiras te viu? Sim, sim. Aí foi quando o filho do dono do time falou que eu ia pra São Paulo pra jogar no Palmeiras. Lembra quem? Do Palmeiras? Te viu? Falou que foi o João Paulo. O João Paulo tem muito contato, né? Então eu tenho um carinho imenso por ele, que é desde a base que ele vem me ajudando. Então, você chegou no Palmeiras em 2018. É. Garoto ainda, né? 17 anos. Sem esquecer de dizer, 17 anos. Adolescente, adolescente. E sai de uma cidade pequena dentro de São Paulo. Mas eu não entendi essa. Depois que você tava no Palmeiras, você pensou em parar? Foi. Por quê? Ah, foi porque eu tava em uma fase de três meses, né? Porque eu era bem sequinho, então aí tava... Sequinho e magrinho. É, magrinho. Aí tava fazendo só academia, não tava indo pro campo. Então aí eu pensei, liguei pro Dego, né? Você queria jogar bola, né? É. Aí eu liguei pro Dego. Aí Dego falou que não. Ele até brincou comigo, né? Falou que ia me bater e tal. Boa. Já é magrinho. Já é maquinho. O Dego é mais fortinho. É, mais fortinho. Aí falei com o meu pai e minha mãe também. Eles não deixaram. Aí foi quando a minha mente, né? Mudou e eu pude, graças a Deus, ir lá até cá, né? Com a ajuda de João Paulo. O Jumei, o Wesley. O Arthur também. Que me ajudou na base. E isso deu fruta, né? E isso deu fruta, né?